Vejam se já está. Já está. A onda do ataque sobreviveu. Já está a dar ou não? Sim. A onda do ataque foi atacada! Se eu estava atacando, se eu não estava atacando o ataque que foi da hora que eu estava atacado com uma ação. É o que você pegou lá, eu não acho que foi atacado. Os反ores se caem! Vão atacar! Veja aqui! Veja aqui! Veja aqui! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ei! Ah! 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 Não é? Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Estamos abogando o boneco WTF Mata o que está de baixo também que eu não consigo vê-lo Que cheira merda neste quarto, este K1 Que cheira merda neste quarto Estou subindo mais Ih, é da atividade cá em cima Dá para ver tudo daqui Ok Nossa Vai tudo O que é isso? 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 Estava mais um ai Olha Olha O que é isso? Ah, foi de helicóptero A sério, a sério É da bala que lhe veio do helicóptero Também estás com a cena de escolher? Estou. Sei que merda é esta que andas a escolher. Só não. Há uma cena que nunca vi. Isto é merda feito a uma A que até upei para 120. Ah bom, soltá-me neles dois. Vamos lá. Vamos lá. Queres ver o que é? Também não é muita, só por corridas. Agora vou com uma ou outra. Vamos, vamos encontrar outro. Para ver o que é este. Ah tão. Vamos encontrar outro. Vamos com um ovo. Oh, foda-se. Ei, é que agora a sair do serviço vai-me sair do online. O que é que? A ti não sai do online? Não. Já está a sair do online. Já está, já sabia. Já está. Estou no Instituto. Saí do jogo. Estou aqui ainda mesmo. Vim parar umas obras. Onde é que é, seu filho da puta? Toma lá. O que é que ainda sou? Ah, ok. Afinal não saiu desta vez. Remata na cabeça e é o bolo! Vamos jogar tenis? Vamos, velho. Não dizem-me que vai aqui um bocado para ir ao tenis. Really, really? Bom, já estou a ver cá. Tu me já estás a ver? Vais ver eu andrei jogar tenis, então. Estou a ver na corrida. Foda-se, está a fim. Foda-se, a polícia não se virá para mim do nada. Sem eu fazer nada. Sem eu fazer nada. Ah, porque ela estava a acontecer esse. É que não fiz mesmo nada. Não roubei, não matei, não fiz nada. Só passei com o carro. Os portas são para lá. Olha, vamos lá. Tá por aqui. Não roubei. A porta de um lado Estou aqui no campo de tênis Isto vai ser muito giro Convidar os meus amigos Anda André, prepara-te, tu vais ficar maluco Vou saber como é que isso se joga, mas vai ser divertido Isto vai ser giro, de certeza Já me contaram missões? Opa, caralho, tá te dio Já estás? Bruna, quem ganha? Eu espero que ganhas, mas vai lá Vou apostar 1000 em mim Vamo aqui Vamo lá Uau Ei, como é que estou aí? Calou o Brock Lesnar Che Ui Ui Uau Easy I'm too easy O que? Eu estou a carregar no shift também. Robin também está a ver o show. Opa, eu carrego no shift sem grande e ele manda tipo a ceninha, tipo a atoa. Ah, caralho. Bem servido, calou. Está a compurar. Está a ver o botão na bancada, a CorelD, ahn? Ui, são totes. Robin, ai, para... Está aqui. Não! What the fuck? Caralho. O meu gajo é todo paneleira a andar para trás. Foda-se. Caralho, bicho. O que é o botão na rainha de todos os rancos? Para buscar esta. Dá-lhe a pelo andar. Ai, que... Que está-me a meter uma raiva bem no boneco a andar. Foda-se Sério Não Foda-se Foda-se A pressão calou A pressão calou Consegue os pedras Foda-se Vai buscar a esta André O que? O que? Como é que isto é possível? Foda-se Como é que isto é possível? Foda-se Não irá E agora que peguei Foda-se Foda-se Estás arranhando isto? Foda-se Tipo é o Calu É que eu perco é contra o Calu Foda-se Isso tem que ter aquelas diferentes agora O Calu só me ganha neste jogo quando eu dependo do que há mas Foda-se O Calu O Calu O Calu O Calu O Calu Tu jogas muito disto Parece o Nadal Não estou a percebi-o Por que é que o O Calu O Calu O Calu O Calu O Calu Foda-se O Calu Por que não se estivesse aqui? O que é que é? Tipo, não sei o que é que está a passar e eu que li que o boneco nunca acerta na bomba Jesus! Como não tem que resta-me? Ah! Pai que raiva que a puta do boneco é ele, porque é que ele não corre logo para trás bem a passo? Hum hum, percebi. Boa, boa finta, André. Fintaste a bola. Tchau, Fintaste. O que? Tchau, Fintaste. Eu vou pegar um pouco... emoção que, eu não ensino que eu tenho muito medo, e agora eu quero fazer o suficiente. Enquanto, eu não tenho nada. Quero que? cssss... ça... enda puta f... O que é isto, meu foda-se? Corre, filha da puta! Para de caminhar a paneleiro, meu foda-se! Quer vir-me o teu boneco? É mesmo a tua cara, tá bem? Caraças, meu... Opa! Não, para de tomar café! Não, é por tomar leite! Opa! 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 Alô! Eu vim para a tua stream supostamente para tu ganhares! Opa! Eu estava a ganhar 40 a 0! Não é propriamente o meu forte tênis! Olho! Olho! Sério? Sai! Pelos vistos! Uau! Quase a tropeçar mesmo na raqueta! Uau! Nem percebi este! Madão! Cara... O interface já estava tudo em frente! Onde é que há... Ale... Saia de dar pressão! Bão cabeça eännente! Tá foda-se e ente! Estou se divertindo desta merda! Pronto, isso vai começar, foda-se! Vocês estão para me lirar, está para trás, não é preciso Foda-se, ele está com o pé na raqueta Ei, que truque, meu! Mandaste a bola com efeito Muitos anos de jogar isto Sou o primo afastado do Nadal Põe-nos a mão da bola para o pé Ui! Põe-nos a mão da bola para a esquerda e de repente está para a esquerda Foi, não foi? Pois? Nenhum avisto ao calor Até aí saiu, foda-se! Não percebo como é que ele faz aquilo Ai, caralho, caralho! Dois pontos da pista, mal! Hummm Oh lá! Ei, foda-se! O que é que isto está em game point? É, se eu ganhar, se eu marcar, venho. A puta, mas isto é aquela musca a passar, já estamos. Olha, está uma gás a falar para mim. Eu não estava a falar, acho que é uma preta. E que estouro, foda-se com essa merda. Que estouro, foda-se com essa merda. Que estouro, foda-se com essa merda. Que estouro, foda-se. Que vida, meu. Foda-se com essa merda. Foda-se com essa merda. Foda-se com essa merda. Foda-se. Tu aí podes mal. Te foda-me. Manda a volta devagar, meu. Se estás a jogar contra aqui. Foda-se. Vou ver os saltinhos. Oh, foda-se. Esta ponta era mais que do meu. A ponta é que pareu. Foda-se, tinha ganho aqui. Daí. O salto é, olha. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Abana o bubom. Abana o bubom. Ai, não manda usar o baloso assim Vai lá, aqui mesmo, aqui, pra ti Assim, aqui Ai, não, 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 sai disto, sai disto, ganha-te, ganha-te tu Foda-se Foda-se Foda-se, mais dois sets Por amor de Deus Não é nada, vem já Easy Obrigado aos meus fars, obrigado Smeagel Nada, foi bonito Nunca tive um cadafel que teve o Kalou Já o Kalou, tanto serviu a far, cumpriu dinheiro Foda-se, foi muito posto Foi muito fixe, meu Não tem gostado Pernija, a cara lá cá abaixo Eu? 120, pera aí só pra dar uma chance ao Kalou Não vale a pena, senão ele não desiste, foda-se Mas o Smeagel está sempre para baixo, é isso? Nós não estamos a jogar Metin, nós estamos a jogar ténis na GTA Eu acabei de perguntar Mas se nós estamos a jogar GTA, não sabemos Mas estava a ir ao bocado Eu estou a entrar, a ver Vamos ver coisas mais bonitas para jogar André Sem ser ténis Braço de ferro Tem braço de ferro? Tem, é aquele braço que aparece na cidade, cara Ah, estou preto Beleza, é aquele braço que tem para aqui Beleza, é aquele braço que tem para aqui Foda-se, o que seria? Su driveway Foda-se que se passou Foda-se, o que to pode ser? O que é isso de jogar? Sei lá. Uau. Sei. O ataque de corrida das... Queres fazer as missões? LD, tudo ao mar? É, aquela é do aeroporto? É capaz, não sei. Vamos ir. Deixa-me ser eu a ir ao LD. Porque posso estar atrasado assim, fazemos a que tiver. Ok, então vai. Vamos, deixa-me ver. Estar bem, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Florent. Vem aqui. Ficou isso. Vamos lá, Florent. O server ainda está uma merda. O server ainda está uma merda. Estou em casa. O que é para o calor? O que é isso? 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 Você está uma olhando a rocete? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 15. 16. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. Caralho. Faz com esse rápido que arrengue um péser. Que pariu. Exato. Que pariu. Que pariu. Agasta a rockets. Foda-se caralho. Let's go. A fantasia não aparece aqui o carro. Alguém me destruiu a puta do carro. Que pariu. Foda-se não existe o carro. Foda-se. Eu não preciso fazer aquilo. Onde é ela? Estão à frente caralho. Está tudo a meter-se à minha frente. Foda-se. 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 Explode. Isso aí deve dizer aí, não? Não. Foda-se. 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 Você conheceu novamente. para enfrentar a polícia deixá-lo sair que burro sou o mesmo calor tens que fazer mira e depois é que mandas siga-me, roubei-me cá seu filho da puta vem cá luuuu iiii seu filho da puta aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa onde é ai? queira já suprai-me também queira bota este aqui ai tranquilo tu abre a porta só Vamos entrar em grande estilo, cabelo, olha. Esse carro vai ser um filme esta merda. Estás a gastar tudo, depois vais precisar e não vais conseguir matar. Tá. 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 É isso. É isso? É isso? Então, anda lá, caralho. É isso também. É muito. Tô com medo. Arrebenta as portas, sabe? Foda da puta. What? Foda-se a sério André? E é que é? Também morreste animal! Foste tu, olha. Olhe. Lol, mas tu morrestes também. Não interessa, mas eu tinha a vida, tu não? Pois pronto, agora tá isso. Tu passas ali rentinho, eu mando e explodo. E é fácil. É? Pronto. Eu passo ali rentinho e tu mandas e coisas explodas. Sim. Tranquilo. Agora. Ah. Nice. E agora? Tá nice e não há carro. Aí tá ali. e ó, eu nem vou rolar. É amor de Deus. Calo parece um gangster. Que é a carro? Né, tu tá aí? Atra vez. Tá quase, tá quase, tá quase. Olhe. O que? F spurta. Fíjate. Fíjate. E o outro? Fíjate. Entra aí. Fíjate! 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 o 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